Olá pessoal, meu nome é Dorin Hassan, estou de novo aqui com vocês com mais um vídeo e hoje com o tema vida sentimental. Por causa de uma grande quantidade de pedidos, hoje estarei falando e aconselhando sobre a vida sentimental. Espero que possa estar ajudando a vocês o máximo possível. Ser feliz sentimentalmente não significa necessariamente ter alguém. Você pode ser solteiro ou solteira e ainda assim ser feliz. Mas a grande maioria, a grande mesmo, não sabe ser feliz sozinho ou sozinha. Vou passar a vocês algumas perguntas que aposto que cada um de vocês já passou por isso e já se questionou por isso também. Por que nunca fui feliz? É o que mais a pessoa pergunta. Por que parece que ninguém nunca gosta de mim de verdade? A gente sempre acha que a pessoa não gosta da gente. Por que parece que muitas pessoas só querem sexo? Porque muitas vezes as pessoas olham a outra pela capa, gente, olha pela boniteza, não olha pelo que tem dentro da pessoa. O que é a pessoa? Vocês muitas vezes tem que ver o livro, olhar os capítulos, olhar os parágrafos, olhar as vírgulas. Porque mesmo eu tendo um relacionamento e essa pessoa gostando de mim de verdade, eu não consigo gostar dela. Gente, a gente não é obrigado a gostar de ninguém. Entendeu? Muita gente fala assim, eu vou mudar aquela pessoa. Eu vou mudar. Ninguém muda ninguém. Você consegue melhorar aquela pessoa. Então não adianta você falar assim, eu vou mudar, eu vou conseguir gostar dela. Muitas vezes você acaba sofrendo e judiando da pessoa que gosta de você. Então muitas vezes você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque mesmo eu e a pessoa nos amando muito, ainda assim vivemos no meio de tantas brigas e discussão. Porque é o que eu falei no anterior, muitas vezes você acha que vai mudar a pessoa e você não consegue mudar. Você consegue que a pessoa melhore e nisso há brigas, há discussão. Porque você não gosta de alguma coisa que a pessoa faz. E ela também não gosta de alguma coisa que você faz. Às vezes é falta de diálogo, é falta de vocês conversarem. Por que que ela ou ele terminou comigo daquele jeito? Muitas vezes, gente, a pessoa fala a verdade, porque falar a verdade é tudo. E isso dói na pessoa. E muitas vezes a pessoa simplesmente usa a outra pessoa. Ou simplesmente você é usado. E muitas vezes a pessoa, ela está passando uma fase de ficar só. Não é uma parte de namorar, de querer casar, de noivar. Ela não está nessa fase. Então vocês têm que tomar cuidado, prestar muita atenção nas coisas. Como conquistar a pessoa amada se ela me deu um fora? Gente, muitas vezes você toma um fora do nada. E é em tudo. Então vocês têm que estar preparados por tudo. Quantos relacionamentos, quantos casamentos de anos acabam? Quantos relacionamentos acabam aí? Hoje, gente, vocês têm que estar preparados para tudo. Muitas vezes vocês precisam de uma orientação, precisa conversar. Muitas vezes você precisa estar de paz com você, com você mesmo. Paz espiritual. Uma paz dentro de você. Se você, às vezes, umas dicas para você. Se você quer uma pessoa humilde do seu lado, seja humilde. Se você quer um rei do seu lado, seja uma rainha. Se você quer uma pessoa de caráter, tenha caráter. Se você quer uma pessoa sincera, seja sincera. Se você quer uma pessoa para você confiar, dê confiança para a pessoa. Tem muitas brincadeiras que, às vezes, acontecem no relacionamento. Você fala, ai, sabe, fulana me ligou. Ô, cicrano me ligou. Olha, encontrei com um amigo, encontrei com uma amiga. Você mesmo está provocando ciúme na pessoa que está do seu lado. Então, muitas vezes, gente, temos que ir no policiar. Porque nós atraímos aquilo que se chama colher. Você planta e colhe aquilo que você... Entendeu? Então, às vezes, não adianta você tentar transformar a pessoa. Você tem que tentar ver se ela consegue melhorar. E, às vezes, gente, o que vocês precisam, na verdade, é querer ter aquele amor incondicionalmente que você ame. E você tem que ser incondicional com a pessoa. Amar também. Eu acho que você entendeu a essência de tudo. Não é mesmo? Não adianta querer, gente, que você consiga um príncipe se você não é uma princesa. Não adianta o que você quer. Adianta você ser. Aquilo que você é, você vai atrair para você. Então, muitas vezes, somos nós que atraímos. Entendeu? Nós atraímos para nós as pessoas semelhantes a nós mesmos. Com os mesmos objetivos aos nossos. Portanto, se você é solteiro, busque ser a pessoa que você quer encontrar. E se você tem um relacionamento, busque ser a pessoa que você quer que o outro seja. Tudo começa no exemplo. Dê o exemplo correto e logo você terá aquilo que tanto ameja. E será feliz. Isto é certo. A vida sentimental é um fato básico da vida. Pode trazer benefícios ou, porém, grande consequência. Existe uma relação muito íntima entre a vida sentimental e a vida espiritual. Entendeu, pessoal? Assuma o controle da sua vida sentimental. Poderei, eu poderia orientar vocês na parte espiritual. Porque eu trabalho com a mesa dos acturianos, trabalho com a mesa radiônica, trabalho com baralho cigano, trabalho com a leitura de bola de cristal, trabalho com terapias. Tanto que eu sou um terapeuta. Quem quiser saber mais do Dorinho, eu vou estar passando no finalzinho o telefone, tá? E eu teria o prazer de poder ajudar vocês nesse relacionamento, nessa vida que você está passando, que nada está dando certo na sua vida, que a pessoa que você procura do seu lado você não está conseguindo. A vida sentimental é uma das áreas mais importantes da vida do ser humano. Na realidade, ela é a segunda área mais importante, pois a primeira é a nossa vida espiritual. E é verdade, gente. A vida sentimental é uma vida de sonhos, onde você é que manda. Uma vida de fantasias, onde tudo no final dá certo. Fazer as coisas pela emoção, não pela razão. Pode, muitas vezes, não é isso que acontece. É isso o nosso desejo, para dizer, eu sou feliz. Todos merecem a felicidade. Todos merecem estar ao lado de quem se ama. Eu, Torin Hassan, estarei orientando vocês, amigos e amigas. É só me procurar pelo telefone do WhatsApp, que é 11-74-21-282. 11-74-21-282. E eu vou estar ajudando vocês. Vocês vêm tentando estabelecer um relacionamento amoroso, que nunca vingam. Ou se casos, ou seus casos de amor terminam sem explicações. Vocês precisam tomar uma atitude para mudar a sua vida. Para uma avaliação, precisa das questões espirituais que vocês podem estar causando problemas nas suas relações. É verdade, muitas vezes é espiritual o que está acontecendo no relacionamento amoroso, minado de suas felicidades. Sugiro que façam uma consulta, gente. É só vocês entrarem em contato com o Dorinho, que eu faço uma avaliação com vocês. Se você já está cansado de ver o namorado desaparecer, ou a namorada, e não quer ficar sozinha, ou sozinho, na vida, faça a consulta. Entre os caminhos para resolver seus problemas espirituais e trazer felicidade para seu relacionamento amoroso. Certas pessoas têm problemas espirituais ligados a relacionamentos amorosos, sem nem saber disso. E correm risco de procurar por um companheiro ou uma companheira o resto da vida, sem sucesso, e ver todos os namorados e namoradas em relacionamento íntimo simplesmente acabarem ou não conseguirem se relacionar com ninguém. E a pessoa aí ficando para titia, como diz o dito popular. Esse problema afeta só as mulheres. Muitos homens têm o mesmo problema espiritual ligado aos relacionamentos amorosos e sofrem com a mesma solidão. É verdade, gente. Quantas vezes a pessoa sofre. E como resolver esse problema, relacionamento amoroso? Um relacionamento após o outro e nada progride, nada dá certo. O namoro não toma a responsabilidade, não trata bem, chega até mesmo a agredir a pessoa em certos casos, pois as energias astrais não estão sendo guiadas corretamente. Os espíritos começam a destruir a vida amorosa do casal. Através, gente, da energia da mesa dos arcturianos, através da mesa radiônica, através do baralho cigano, através do magnify healer, rik shaman, a palmetria, o toque quântico, energia dos cristais, energia das ervas. O Dorinho pode estar ajudando vocês, orientando vocês. E outra coisa, gente. Sobre o tema de hoje, as primeiras cinco pessoas que entrarem em contato pelo WhatsApp, o Dorinho vai estar respondendo uma pergunta totalmente grátis, gente. O telefone do Dorinho é 117421282. Eu resumi, gente, que se fosse fazer, ficaria muito grande. Outra coisa, observação. As perguntas que estão em cima, o Dorinho explica cada uma das perguntas. E as partes onde o tarô, a mesa radiônica, a mesa dos arcturianos, eu posso estar respondendo essas perguntas que eu passei para vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter agradado vocês. Se tiveram alguma dúvida, entra no meu WhatsApp, é 117421282. E eu posso estar ajudando vocês da melhor forma. Eu posso estar ajudando vocês, a ver vocês por dentro, a conseguir a pessoa do jeito que você quer. Pois você, sendo do jeito que você quer a pessoa, você vai conseguir aquela pessoa que você quer com muito amor, com muito carinho, com muita compreensão, com muito êxito. Obrigado. Até o próximo vídeo. E qualquer coisa, gente, agora tem a rádio também aqui do Espaço Olímpico do Dorinho. Chama Rádio Web Warte. O Facebook é Warte Warte. Vocês podem pedir para a amizade lá, que o Dorinho está aceitando vocês, tá bom? E venha também conhecer o Espaço Olímpico do Dorinho Hassan, aqui em Budazartes, tá bom? No centro do Budazartes, próxima feira. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Muita luz para vocês. Que Deus abençoe. Namastê. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.